Deputado da oposição, Marco Xavier, leu-se plenário a semana não questiona, governo exige comunidade facilita a bebê que hoje prevê na Covid-19, mas bem comunidade irássica sobre o desafio para a bemosa do consumo. Mas bem, estou agora, a população barra, e o bairro barra, mas se questiona a bemosa. Agora, senhor ministro, não é assunto importante, então tem que estar em consideração, então, a população precisa be. Agora, isso é um estado de emergência. Se a IHB, o deputado será balançado, questiona. A IHB, o deputado será que a gente não tem que prevenha Covid-19, não é complicado isso, senhor ministro. Além da deputada Fritling, Gabriel Alves, Mestre Força, comunidade área Becora-Kamea continuou a lerik babemos, não é difícil ato cumprir regressa para prevenção Covid-19, também ato consumo de idade a IHB. O deputado é de lilara, exemplo dele, é que a suco Becora-Kamea, é a aldeia Motahulu, no Cristo Liurai, Cristo Rei. É nébana comunidade irássica, os homens também estão fazendo minha comunidade irássica, lamenta que teve estomna, be, semana ida, se derretam da ida, quando be, tanque, botanbe, não é, mas be, funcionar, né, tutela, vai, bem, logo é semana ida da ida. E eles não têm problema. Mas quando o lockdown é de Lilarang, mora-se ou da Eberadaw, se faz 5, não é o que usa o botão todo. 5, não é o que usa o botão todo. Enquanto 5, não é o que faz 5, o insame pode prevenir mora-se. Preocupação comunidade de Babemos acontece em bebê Kona e de Lilarang e a discussão do Orçamento Geral do Estado. O ministro de Obras Público, Salvador Pires, declara que o governo se realiza a manutenção de extensão de Mons e Edili, incluindo se estabelece também a área rural será. Fátima Pereira, Elugayo, Jemen.